Primeira pergunta, quando você receber uma ligação do teu gerente bancário ou do teu assessor de investimento para investir com ele, desculpa, eu estou falando com quem? Ele vai falar o nome dele ou o nome dela, Juliana, Alessandro, é mesmo? É, prazer te conhecer. Posso fazer uma pergunta? Você não leva a mal? Então, como você é remunerado por isso? Desculpa, eu sei que você tem que ser remunerado e eu acho digno o seu trabalho. Como você recebe? Ele vai te dizer ou não vai te dizer se tiver esse troço aqui no meio da tua carteira que ele vai montar com certeza ali. O COIN, já ouviu falar? Certificado de Operações Estruturadas, já ouviu falar? É proibido dos Estados Unidos. O COIN é tão bonito e a XP tá empurrando o COIN em todo mundo. Já vi carteira com 50% de COIN, tá? Empurrando o COIN em todo mundo, em todas as carteiras. E aí o cara vai te empurrar o COIN? Por que foi proibido? No final do período X, de 20 anos, o intermediário ganhou mais que você. Porque ele compra as ações, ganha rebate e ganha nas tuas costas. Aí no final do período você tem lá 200 mil e a XP ganhou 300. Não é muito possível. O dono de dinheiro sou eu, ele ganha mais dinheiro que eu. É. Pra qual é?